O que você vai dizer para essa pessoa, está pronto para viver uma experiência como nunca antes de vida com o Espírito Santo? Estamos prontos a viver? Quem está pronto canta, eu peço avivamento, vai! Eu peço avivamento, eu peço fogo forte, aquece a chama em mim, por amor do Filho Teu. Somos Tua noiva, Tu és nossa promessa, Espírito de Deus, vem arder nesse lugar. Nas palmas, lá no alto, ó. Espera a Tua volta. Espero a Tua volta, meu coração deseja o dia em que virá pra poder Te encontrar. É pela Tua glória. É pela Tua glória. É só por Tua presença, Espírito de Deus, vem arder neste lugar. Quem está pronto pra arder, tira o pé do chão e canta. Bora viva! Vai, vai! Fogo Santo, poderoso Deus, vem ó defensor, Tua noiva está, Tua noiva está aqui. Fogo Santo, poderoso Deus, arde outra vez, Tua noiva está aqui. Fogo Santo, Fogo Santo, poderoso Deus, vem ó defensor, Tua noiva está aqui. Fogo Santo, poderoso Deus, arde outra vez, arde outra vez, a verdadeira glória. A verdadeira glória do céu será, que os filhos de Maria vão então declarar, que como a mãe de Deus sou toda Tua, eu sou todo Teu, meu Deus. Pode ser mais alto, a verdadeira glória. A verdadeira glória do céu será, que os filhos de Maria vão então declarar, que como a mãe de Deus sou toda Tua, eu sou todo Teu, meu Deus. A verdadeira glória, vai! A verdadeira glória do céu será, que os filhos de Maria vão então declarar, que como a mãe de Deus sou toda Tua, eu sou todo Teu, meu Deus. A verdadeira glória, vai, vai! A verdadeira glória do céu será, que os filhos de Maria vão então declarar, que como a mãe de Deus sou toda Tua, eu sou todo Teu, meu Deus. Pra Fortaleza inteiro, via viva, fogo Santo, vai! Fogo santo Dá pra ser mais alto ainda, viva! Tua noiva está aqui Fogo santo Ah, de outra vez Tua noiva está aqui Só as nossas vozes e essa palma lá em cima Fogo santo Vem, ó defensor Tua noiva está aqui E tira o pé do chão, vem! Fogo santo Poderoso Deus Vem, ó defensor Tua noiva Tua noiva está aqui Fogo santo Poderoso Deus Ah, de outra vez Tua noiva está aqui Fogo santo Muito barulho pra Jesus Pode ser mais alto Mais alto Sejam todos bem-vindos ao avivamento Tua noiva está aqui Tua noiva está aqui Veja lá